Vamos entrando, vamos entrando Cadê meu povo bonito, maravilhoso? E aí? Cadê meu povo mais bonito do mundo? Vamos entrando Deixa eu... Põe silencioso aí Galera, desde já já pedi aqui pra vocês compartilharem a live, viu? Pra gente brocar essa internet, esse Facebook Vamos deixar a galera entrar um pouquinho, né, Charles? Isso Galera, eu quero que vocês compartilhem o link da live Pra gente bater recorde hoje nessa live, viu? Tja, tja Tja, tja Bora, Bastão Deixa eu entrar nessa live aqui, ao vivo aqui, gente Tja, 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 tja E aí? E aí? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa live É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui na nossa casa Cantar pra vocês Washington E aí? Vamos de música? Vocês estão preparados? Estão preparados? Vamos embora de sucesso Vamos embora de sucesso O Alisson Vem de sucesso Boa noite, gente Puxa Eu quero que vocês cante comigo em casa, viu? E assim, ó É, olha aí Estou com S de saudade Cheio de balada Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê tava na cama E o Didi toca a sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade Boa noite, gente Só quem sabe canta comigo Mas cê deve ter jogado pra game Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê tava na cama E o Didi toca a sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê tava na cama E o Didi toca a sua voz Todo mundo assim, ó Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Cê tava na cama E o Didi toca a sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade É pra acabar as cachaça do mundo inteiro Quem tá feliz Vai mandando um alô Vai mandando Pode mandar um alô, Igor O seu alô aí A gente vai Vamos amanhecer aqui hoje Isso Agradecer a todos vocês Por você Por você eu sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Você vai sofrer sozinho Todo mundo Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Você vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela Pra minha vida Quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Tem que ser assim Por você eu sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Você vai sofrer sozinho Todo mundo Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Você vai sofrer sozinho Todo mundo Todo mundo Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Você vai sofrer sozinho Você vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Essa galera maravilhosa de casa Todo mundo vai sofrer sozinha Todo mundo vai sofrer sozinha Hora do sucesso! Hora do sucesso, Alisson! Tem aquela menina que entra na vida da gente Bem especial Canta comigo, senhor Só quem tá apaixonado Quando você chegou Já tinha muita gente boa O trabalhão pro camisão E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Mas só você me dar um beijo Tem que eu cheiro E eu chegar de vez e bagunçar Não aperto o povo, não Tem mais gente que o meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga do Pará lá no fubal Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim, não perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Mas só você me dar um beijo Pra eu chegar de vez e bagunçar Não aperto o povo, não Tem mais gente que o meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga do Pará lá no fubal Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Segura aqui Segura aqui Já tomou meu coração e tá subindo Todos compartilhem agora pra gente fazer o sorteio A marca que me verte A cidade inteira Eu vou passar o baixo aqui pra o companheiro Segura, Douglas Vem de sucesso Vamos compartilhar todo mundo Vamos na página compartilha aí embaixo Compartilha o link Compartilha o link Compartilha Vamos aqui embaixo do lado esquerdo E vão me compartilhar Vem comigo Alisson Vem comigo assim, ó E aí? Charlinho é a marca que te vertei W Ross é a marca que me vertei Chama Caciasas Cunhica A melhor cachança do Brasil Pará de se enganar Pará de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do teu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Larga, larga esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro Tá ficando feio Larga, larga esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Alô, Flavinho A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, pra que tu se enganar Charlinhos Chama Cachaça Cunhica Cachaça Cunhica pra vocês Marejão Xavier É assim, ó Esse seu namoro Tá ficando feio Larga, larga esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro Tá ficando feio Larga, larga esse sujeito Volta aqui pro seu negro E aí Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, pra que tu se enganar Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, pra que tu se enganar Chama Chama Fazer mais uma e vai ter sorteio Vai ter sorteio, não é isso? Vai ter sorteio, viu? Vai ter sorteio Vai ter muitos sorteios pra vocês Da W Ross Da Cachaça Cuica também Gosto E desde já mandar um grande abraço Pra Juliana Alô, Juninho Trio Cassanica Tamo junto, pai Nosso amigo Chico Deixa eu falar um nome do pessoal Aqui, né, Chave? Isso Agradecer ao Chico Mandar um abraço pra ele Juninho Trio Cassanica Juninho Sedução Abilmar Diogo Bongos Julio Pegada Dense E Tatá Daqui a pouco tem mais, tá bom? E vai ter sorteio Compartilhem aí do lado esquerdo Isso, exatamente Vai ter sorteio, tá bom? Compartilha Vamos parar mais um aqui, Charlinha Aí a gente volta com você, tá bom? O Alisson vem de sucesso Vamos parar de sucesso? Vamos compartilhando Vamos compartilhando Puxa 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 Eu falei W Ross é a marca que me mete Cachaça cuica Melhor cachaça do Brasil Eu saio da cidade pra morar no mato Eu caio chua-chu Pelo cheiro do mato Minha casa na praia Eu vou botar a venda E o escritório agora Vai ser na fazenda Usar-se a pé, o budino, a pereira e o irmão Eu caio melbiando por um riolão O sabor colado bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Será que meu cavalo Entrar na vida de vaqueira Serve a vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar o bolo Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Será que meu cavalo Entrar na vida de vaqueira Serve a vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou disputar com o safadão Eita, vida de vaqueiro Toda vaqueira uma presente Alô, sumiu de Minas Alô, foi na fazenda Usar-se a pé, o budino, a pereira e o irmão Trocar o meu piano Por um riolão Do sabor colado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Será que meu cavalo Entrar na vida de vaqueira Serve a vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Discutar Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Será que meu cavalo Entrar na vida de vaqueira Serve a vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Discutar com o safadão E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu só tenho amor Um monte de papo chegando nela Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Mas na madrugada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra Finalizou! Chama! Joga para a participação. Deixa eu falar mais o nome da galera aqui. Gente, prepara que o sorteio vai ser agora, não saiam, tá bom? Vai ser agora o sorteio, viu? Olha, manda um abraço a São Mil de Minas, Regia Taíde, Beto Lima, Wilker, manda também um abraço a Di Stander, que trabalha com Coringuinha, Algean, Iago Design, Nayara de São João da Vereda, Suziane, Dick Vagalum, Thalisson, José Barbosa, Tati e Brunil Teclas. O Alisson! Alguém já teve uma pessoa que pode chamar de Milu? Eu já chamei, eu tinha uma... Você já chamou alguém de Milu, Charlin? Já. Vambora ao sucesso aí que a galera pediu aqui, nos comentários, a gente vai fazer agora, tá bom? Fala comigo, minha produção, fala aí. Pode falar. Pode falar. Chama! Vem de sucesso. Vambora ao lição. Joga baixinho pra mim, vai! Quem caiu uma vez, vai cair três, porque estou caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais, você fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí? Ai, bebê! Guanavírus! Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais, você fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Você fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Vai caindo, vai caindo. E aí? A galera que tá em casa, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, geral vai. E aí? Fala, DJ Wellington, mais estourado. Você fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Vai caindo. Você fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Vai caindo. Você fica me iludindo e eu fico nu. Vanda vindo falando de amor. Douglas, manda compartilhar aí. Vai lá, digita lá e manda compartilhar novamente. Galera... Pra toda essa galera que está aqui presente, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. A gente, nós faremos o sorteio pra vocês. Da cachaça, uma das cachaças mais vendidas de Montes Claros hoje. E um dos bonés mais vendidas aqui hoje de Montes Claros, né Charlinho? De Minas Gerais. Mandar também um abraço pra Guilherme do sexto horário. Alô Guilherme, aquele abraço pra você. Passeiraço. Mandar um alô também pra Varejão Xavier, localizado na avenida Coração de Jesus, na Washington. É um lugar que a gente já... Cheirosa. Atenção, cheirosas. É um lugar que a gente já faz... A gente compra mais de dez anos, né Washington? Exatamente. Varejão Xavier, a gente compra mais de dez anos. Charlinhos, mandar um abraço aqui também pra todas as cidades que a gente já passou, que a gente não vai conseguir falar aqui. Peçanha, São Sebastião do Maranhão. A nossa querida Coração de Jesus, que é a nossa cidade de Natal. Com certeza. Montes Claros aqui. Januária. A todo o Vale do Jequitionha. Com certeza. Vale do Aço. Vale do Mucuri. Vale do Mucuri. Vale do Mucuri. A gente já passou nessa região toda. Vale do Rio Doce. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Exatamente. Digitórios. Digitórios. Vai o Alisson. Um vale do sucesso. Atenção cheirosas. É assim ó. Tchau. 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 Vai não voltar, eu se mudão, pode acabar agora. Que lindo, maravilhoso. Vamos para mais de sucesso? Alô, Cristiane Sampaio. Alô, Robertinho. Toda a galera do alto. Manda um abraço para Cloberdani, Siane, Dudu, tecladista do Forró Pegada Dance. Mari, alô Mari, Mari Nutri, São João da Lagoa. Vamos para mais de sucesso, Alisson? Vamos para. Alô, Malfi. Alô, Amalfi Lima. Chama, chama. Renilson Salles. Um abraço para você, irmão. Valkyria Ferro e Rafael Maluquita aí presente. Ivanilde Lataliza. A toda essa galerinha massa. Alô, Mari... Mari Nutri. Como é que é? Mari Nutri. São João da Lagoa. Um abraço. Alô, Val Silva. Val Silva. Valkyria Ferro. Amalfi e Rafael Maluquita. Chama, Alisson. Tem algum casal raiz aí? Tenho. Falta dinheiro aqui, se tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não, aqui é parceria, aqui é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão, salão bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão, agora pensa aí no causalzão. A gente não liga porque o povo diz, quem ama também briga, também chega sempre e volta, salve a escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir, aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga porque o povo diz, quem ama também briga, também chega sempre e volta, salve a escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir, aqui não, aqui é casal raiz. Falta dinheiro aqui, se tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não, aqui é parceria, se tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não, aqui é relação. Aqui é casal raiz, a gente não liga porque o povo diz, quem ama também briga, também chega, salve a escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir. Vamos jogar baixinho. Quem ama também briga, também chega, salve a escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz, a gente não liga porque o povo diz, quem ama também briga, também chega e sempre volta, salve a escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Aqui não, aqui é casal raiz. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Gostão, e aí, vamos fazer o sorteio desse boné e dessa cachaça? Galera, nós vamos fazer o sorteio? Como que a gente faz aqui, Charlin? Gosto, quer ver? Ah, falar para vocês que é muito importante a galera ir no nosso Instagram, que para receber o prêmio tem que estar escrito no Instagram. Mesmo que você não siga agora, quando terminar a live, né Charlin? Vai lá e escreve, porque a gente vai enviar o prêmio para quem estiver curtindo a página W Ross e Banda Vírus. W Ross, Banda Vírus e Cachaça Cuica também. Exatamente. Então tudo aí, os nomes estão aí na barra embaixo, né Charlin? Vai ligar aqui no meu nome. Exatamente. Olha o número do sorteio. Deixa ele lá, deixa ele lá. Charlin, quem conseguir ligar aqui primeiro, quem conseguir... Explica o número, aí você vai ligar, vai dar até a hora. Isso. Quem conseguir ligar primeiro vai ganhar... Uma cachaça. Uma cachaça e vai ganhar um boné. São dois brindes, tá bom? Tá bom. Quem conseguir fazer a ligação primeiro, né Charlin? Esse número aqui, ó. Deixa eu me ver aqui para ver se... Não, não. É para ver. Quem conseguir... Segura aí, pode segurar aí. Quem conseguir fazer uma ligação nesse número primeiro vai ganhar... Quem conseguir fazer a ligação nesse número primeiro vai ganhar a cachaça e um boné da W Ross. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo... Quem conseguir fazer a ligação agora, quem conseguir fazer a ligação agora nesse número aí vai ganhar uma cachaça. Se beber, né? Que às vezes também a pessoa não bebe. E falar para vocês também que Banda Vírus, ninguém da banda bebe, a gente é uma família. Banda Vírus é uma família, é meu pai, meu guitarrista e meus irmãos. São o... É... Nós somos uma família de... Não tem ninguém de fora que trabalha com a gente. É... A gente tem muito prazer, né Charlin? Com certeza. De estar trabalhando com a nossa família. Deixa eu ver quem vai ligar primeiro. 038-992... É... 9244-3412, viu? Tô esperando aqui, ó. A primeira ligação aqui vai ganhar uma cachaça e um boné da W Ross. Quem conseguir fazer a primeira. Tá bom? Vamos embora mais uma enquanto o pessoal... Ligou. Ligou, ligou. Vamos atender, vamos atender, vamos atender. Atender. Deixa eu ver quem é. Rapaz. Rapaz. Opa, aqui, pera aí. É aqui? Pera, rapaz. Pera, pera. Aqui, ó. Clica no alto-falante. Oi. Você jogou... Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá errado aqui, eu acho. Deixa o dono do aparelho atender. Bora, bora, bora. Oi. Alô. Alô. Gente, são muitas... Um retardo, são ligações demais. Anota aí, é... Qual é o seu nome? Joga a caneta aqui, rapaz. Como? Põe o meu voz aqui, põe o meu voz aqui, chato. Nossa, mano. Congestionou. Vai ter mais sorteio, viu, pessoal? Pera aí. Pera aí, tá nervoso. É qual o seu nome? Peixe, bora. Zé Geraldo, Peixe. Zé Geraldo, né? Zé Peixe. Ah... Petona, poxa. Ah, Petona. Zé Geraldo, alô, Petona. Um abraço pra você, meu brother. Anota aí, Douglas. Anota aí. Ixi, o pessoal tá ligando aqui, ó. Muitas ligações. Pessoal, aguarde daqui a pouquinho. Vai ter mais sorteio. Vai ter mais sorteio, viu? Vamos sortear muita coisa. Aqui o tanto de coisa que estão pra vocês hoje, tá bom? Anota o número aí, Douglas, ó. Pera aí, tá ligando aí, ó. Pera aí. Só um minuto. Vou mandando mensagem. Escrevem agora. Eu quero. Escrevem aí. Hashtag eu quero. Que a gente vai assistir mais. Embora o sucesso, Alisson. Congestionou a chamada aqui. O Alisson. 9157180, Douglas. Bora o sucesso. Vai ter mais sorteio daqui a pouquinho. Aguarde. Vai ter mais sorteio. Vamos sortear mais boné. Vamos lá. Petona, obrigado aí. Daqui a pouco vai ter mais sorteio. Obrigado, obrigado. Bora. Essa é a nossa música de trabalho, Coração de Muleta. Já decidi que não vai fazer o meu coração de muleta. Que não vai tocar o meu corpo com safadeza. Que não vai ganhar, carregar para ti. E eu já decidi. Minha boca não vai ser mais tu. Meu corpo não vai ser mais seu. Aí vai cair a pista tudo que perdeu. E pra falar a verdade perdeu tudo. Não vai mais me chamar de amor. Não vai mais me esquentar com o meu cobertor. Não vai mais me ter em sua cama. Não vai ter um mozão pra falar que te ama. Não vai mais me chamar de amor. Não vai mais me esquentar com o meu cobertor. Não vai mais me ter em sua cama. Não vai ter um mozão pra falar que te ama. E o celular congestionou aqui, viu? Congestionou. Vem comigo assim, vem comigo assim, ó. Minha boca não vai ser mais sua. Meu corpo não vai ser mais seu. Aí vai cair a ficha tudo que perdeu. E pra falar a verdade... Não vai mais me chamar de amor. Não vai mais esquentar com o meu cobertor. Não vai mais me ter em sua cama. Não vai ter um mozão pra falar que te ama. Não vai mais me chamar de amor. Não vai mais esquentar com o meu cobertor. Não vai mais me ter em sua cama. Não vai ter um mozão pra falar que te ama. Não vai mais me chamar de amor. Não vai mais esquentar com o meu cobertor. Não vai mais me ter em sua cama. Não vai ter um mozão pra falar que te ama. Alô, Jéssica. Um abraço pra você. Alô, amor, Jéssica Souza. Vem comigo. Mandar um alô aqui pra minha mãe que está assistindo a gente ao vivo. A Franciele. A Sandy L. Toda a família do Zão. Mandar um abraço também pra Ildiane Derley. O nosso produtor. Ao Jean do Caial. Érica Robinho, nosso técnico. Né, Charlinho? DJ Manchinha, né, Washington? DJ Manchinha. G. Nilson. Vambora de sucesso? É isso aí, viu? Vem comigo, senhor. Qualquer um em seu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente E eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse um beat forte Charlinho, e aí? Teoricamente tinha que ser Apenas um ouvi Alô, Tamara Alô, Flavinho Alô, Flavio E aí? Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que ser que faz amor selvagem Quero te ver a corrar com maquiar Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater, subir de forte Eu quero ouvir a galera de casa, dá pra ouvir? Tinha que ser apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que ser que faz amor selvagem Quero te ver a corrar Sem maquiar Sem maquiar Quando o amante quer ser algo mais Mais do que ser que faz amor selvagem Maquiagem Maquiagem Como é que faz? Joga pra cima Quer ser algo mais Agradecer a essa galerinha Charlinho Léo Fortini Léo Fortini Bora de sucesso? Bora de sucesso Agradecer a essa galerinha Se mata O estado decadinho O estado decadinho Que eu estou E então Pra galera que está Para a galera que está online Compartilhe com a gente Aproveitei esse momento também Falar pra vocês A nossa live não é solidária Nós fizemos a live Porque o pessoal estava cobrando muito Nas nossas redes sociais Está com saudade do nosso show Mas eu quero falar Mas eu quero falar pra vocês Gente Vamos ajudar o próximo Eu graças a Deus Eu e a minha mãe A mãe A gente doa na casa Santa Bernadette Já há mais de um ano E graças a Deus Deus dá em dobro pra gente Sabe? Eu não gosto nem de falar Eu não gosto nem de falar Em relação a A doações Porque fica parecendo Que a gente quer Aparecer O que você dá com a mão Você não Não mostra com a outra Mas é muito importante Nesse momento Nem que seja Um arroz E um feijão Vai lá Compre Se você tem condições Mais que o outro Tem pessoas que estão precisando Nesse momento Exatamente Inclusive eu quero falar Aqui agora Do salve a graça Charlie Isso Nosso amigo Guilherme Está fazendo um Como que fala? Uma campanha Uma campanha Para salve a graça O pessoal que trabalha Por trás de tudo Todo o cenário De uma banda Os Rhodes Os músicos E tem muitos deles Que estão precisando Na Washington Exatamente Pesquisem aí Salvem a graça É nosso amigo Gui Galera Reggio Nasser James Gesiel Ricardo E família Mucambo A tora da família De Mucambo Isso E quem quiser doar Também Cesta básica Tem um número Aqui embaixo Pode entrar em contato Com a gente Pode estar doando Que a gente vai estar Repassando para o nosso amigo Guilherme Viu? Exatamente Ou então Via direct Instagram Salve a graça Né Washington Exatamente Eu ficaria muito satisfeito Se vocês fossem lá e doarem É muito importante também Vocês entrarem No Instagram da banda Pode ser depois que acabar a live Ou então agora E seguir o nosso Instagram Porque sempre vai ter live Vai ter sorteios Né Charlin? Com certeza A gente tá com a parceria Com a W Ross Vamos fazer mais umas músicas Daqui a pouquinho Vamos fazer mais um sorteio De uma cachaça E um boné Tá bom? Gente, compartilhem Compartilhem E compartilhem Falei o live O que, bebê? Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Finjo que Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Finjo que Não fale mais o meu nome Se você eu não Eu não consigo mais o meu nome Vamos fazer assim Melhor não me A galera de casa Joga a mão pro céu E aí? Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Respeita o seu presidente, bebê Respeita Alô, Jane, Laura Alô, Rafael Leite Esse é o mais estourado Né, Washington? Qual a sua vez de sucesso? Rombara de sucesso! Chama Chama Essa aqui é pra aquelas mulheres Aqueles caras que já foi rasgado Tô na unha por causa da mulher No início foi assim Terminou determinado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou Quem foi largado não espera Eu segui minha vida Eu segui minha vida Eu segui minha vida E do meio pro final Eu saia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava batendo porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Que tava solteiro Pô, nenhum Eu implorei Pra voltar Ela me matou embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu saia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Ludmilla Senna O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Que tava solteiro Pô, nenhum Eu implorei Pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Que tava solteiro Pô, nenhum Eu implorei Pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Charlinhos Oi Eu quero mandar um abraço pra uma menina aqui Que é super fã da Banda Vírus Mas é número um A Dali A Dali Barbosa Um beijo Aquele abraço pra você, viu De toda a Banda Vírus Muito obrigado pelo carinho de você Tem muitas pessoas que são fãs, né Charlinho? Com certeza Já que Já que é muito fã lá do Do Jatobá Exatamente E lembrar também Quero mandar um abraço ao meu empresário Zé Carlos Alô, Zé Carlos Alô, Guiled Tô com saudade de você, meu empresário Alô, Guiled Mariana Galo É muita gente Mas nós vamos falar Que não tem isso não Porque Banda Vírus só existe por causa de vocês, tá bom? A gente, quando nós iniciamos A nossa live O nosso intuito nunca foi números, né Charlinho? Com certeza Porque a gente sabe que o pessoal que fica com a gente na nossa live É pessoa que abraça a gente de verdade A gente fica muito feliz Que fica cobrando, sabe, as lives Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? De todas as cidades, viu Obrigado vocês, muito obrigado mesmo Dola, espera que eu... Um cara pra compartilhar aí Chama, chama Alô, Alô, Roda daqui a pouco Roda esse cão daqui a pouco, viu Pra compartilhar novamente, Douglas Compartilha ali a live aí Vai pedindo o pessoal pra compartilhar Aquilo que você escreveu naquela hora Vai pedindo todos aí Douglas tá ali só A banda tá aqui Meu tecladista Wallace Douglas, meu percussionista E Douglas com o notebook de lado ali Wallace, vou chamar você na frente Pra você vir daqui a pouquinho Alô, Renatinha Guiar Tá bom? Manda Lúcia Mandar um abraço também pra Vera Aline William Forró Pegadadense Luzia MR Produções Nosso amigo Marcelo Marcelo Reis, um abraço pra você Ana Paula BH Cristiane Guilherme do Som Vou falar o nome desse povo aqui Tu, tô com quase 50 nomes Mas vou falar Que inclusive Marlon Lagoa dos Patos É um grande fã da gente Um grande fã seu, né, Washington? Exatamente Um abraço pra você, Marlon Ô Marlon, um abraço, um beijo E o Diane também E o Diane Toda a galera de Lagoa dos Patos A cidade que a gente já passou É... A cidade que a gente guarda São João da Lagoa Isso Ibiaí É... Capelinha É... Vai falando aí Deixa eu ver... Esqueci, foi do Dão Branco São muitas cidades, gente É... Pratinha Cidade Pratinha É... Estivemos lá no Carnaval Exatamente Serra do Salitre Tem a galera do Serra do Salitre Augusto de Lima Enfim, a gente vai falando durante a live Vamos embora do sucesso? Vem de sucesso Vem comigo Alô, Adali E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou a maior decepção Devia ter pensado antes De virar um amante Por um lance Como é que ainda tem coragem? Alô, Mila que tirou Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil entender? No online sem resposta É resposta Tá mandando mensagem Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil entender? No online sem resposta É resposta E aí? Cheguei à conclusão Você só gosta Alô, meu amigo Beto Lima Galera do Grupo Show Alô, Zé Vino Alô, Will Que maravilha Alô, Julio Cassanique E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou a maior decepção E aí? Devia Trocar o amante Por um lance Como é que ainda tem coragem? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil entender? No online sem resposta É resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem volta Será que tá difícil entender? Que no online sem resposta É resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não Cheguei à conclusão Joga pra cima Alô, meu amigo Jão Alô, Jão Hernando Alô, Jão Hernandes Joga Neidinho, Minas e Irmãs Esse homem é monstro O Alisson vem de sucesso Show pra cima Oh, saudade dos palcos da vida Essa aqui é pra acabar Pra acabar Ajuda eu aqui Me deu a tuteira Traz uma cadeira que eu vou cair Então se ela serve já traz água com açúcar Galera, vamos compartilhando a live Já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta Acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Dá um metade no sintoma E o pé tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago O pé tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Chama Pra cima Alô, Ana Luísa Guimarães Pia Alves Vem assim, ó Ajuda eu aqui Me deu a tuteira Traz uma cadeira que eu vou cair Canção, cerveja, atrasada Eu vou cair Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta Acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Alô, Tia Turca Dá um metade no sintoma E o pé tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o pé tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Pra cima Alô, Adali Alô, Adali Barbosa Joga pra cima, geral, olha só Washington, galera, tá pedindo qual música? Estão pedindo a nossa música Respiro Ti Gente, essa música foi uma das músicas mais pedidas da live passada, né Washington? Exatamente Quero mandar essa música especial pra três pessoas, pra Juninho Cassanico, que eu sou muito fã dele Apesar de todos nós somos fãs dele, meu ídolo desde criança Quero mandar também pra Ró, pra Chicão, né Washington? Exatamente Alô, Juninho Você Alô, galera Bora de sucesso? Bora de sucesso! Eu falei quando é vir do historiador Alô, Ramone Carvalho Alô, que mete E que tudo é mentira Que você sempre sente Alô, que não existe nada Esse olhar que me deprime Alô, que faz dar a quete Que não busca que me quede Se é um outro e não tá morto É só juntar os dois amores E volta pra nós dois E por isso a hora está vazio Canta comigo Alô, Leandre Alô, Leandre Piruti Esse é o sol de estourado Alô, Leandre Alô, Leandre Alô, Leandre Se é um outro e não tá morto Se é um outro e não tá morto Alô, Leandre Alô, Leandre Não diga que tudo se acabou Respiro Mandar um abraço A frente A frente A cachaça Mas da banda Como a nossa banda é uma família Meu pai é meu guitarrista Somos quatro irmãos E ninguém da banda bebe, viu? Ninguém bebe, né, Charlin? Ninguém bebe Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio? Douglas Gente Não mesmo, moço Não mesmo, que muita gente tem aí Vai aí Gente Só um minuto Só lembrando Que vai ter outro sorteio agora É Um boné e mais uma cachaça, tá bom? Mais um boné e mais uma cachaça Espere só um momento Que vai colocar o número na tela Vai colocar o número Vai ter sorteio Compartilha aí Que a gente vai olhar o compartilhamento também Compartilha agora todo mundo Vamos compartilhar do lado esquerdo Vamos compartilhando, compartilhando Já começou a chamar aqui, ó Gente O número vai ser diferente, viu? Oito sorteio E falar também Que Quando for entregar o prêmio A galera tem que estar curtindo a página W Ross A Pinga Cuica E Banda Vírus As três Tá aí embaixo Na tela Gente, o número é esse aí O número tá na tela agora O número tá na tela Vamos embora ver Vamos embora ver Vamos embora ver Gente, quem ligar Gente, quem ligar nesse número agora Vai ganhar um litro Cachaça Cuica E vai ganhar um boné W Ross Ligou, ligou, ligou Ligou, ligou Ligou, ligou Ligou a primeira ligação Hello, baby Deixa eu ver Nossa, tem gente Começou a tomar Vamos embora Peraí, moço Peraí, moço É a chamada de atendida Aqui, ó Rapaz Você não sabe a pressão Que tá aqui, rapaz Já atendi a chamada A chamada aqui, ó Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver Oi Peraí, peraí Sou muito Quem é? Fernanda? Fernanda Queiroz Anota o número aí, Douglas Fala o número Fernanda Queiroz Anota aí, rapidinho, Douglas É, Fernanda Queiroz Fala seu número aí Galera, compartilhem Compartilhe geral Oi Alô Fala seu número aí 9826 6285, Douglas Tá bom A gente vai entregar o prêmio pra você, viu? Fernanda, tem que Fernanda, tem que curtir a nossa Fernanda, tem que curtir A página da banda Cachaça Cuica E a W Ross, tá bom? Os três No Instagram No Instagram, tá bom? Tá bom Tchau, obrigado É seguir, é seguir, né? É, seguir, seguir, exatamente Galera, Fernanda, tchau, viu? Vamos para mais um sucesso, Alisson Respeita o nosso fim, bebê Respeita o seu presidente Vai ter mais sorteio, galera Daqui a pouquinho tem mais sorteio, tá bom? Fique bem Por favor Não beija a outra boca na minha frente, não Respeita esse lonto do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você O Alisson O Alisson Virando um óleo pronto na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando um olho Um pro outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Chama! Chama! É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer Respeita o nosso fim A galera tá postando aqui Arroba Cachaça Cuica Melhor cachaça do Brasil Você tem que experimentar Gente Só pra deixar bem claro aqui A gente tá autorizado pela W Ross Quem for Quem ligar pra W Ross Ou entrar em contato via direct Pra comprar o boné Vai ganhar E mandar assim Vim pela live da banda Bees Vai ganhar 20% de desconto Em qualquer boné Que ele comprar Entendeu? Se ele comprar 100 Ele vai ter que dar 20% de desconto Em cada boné Que você comprar Viu? Exatamente 20% A galera pode chamar lá depois Pode chamar E compre o seu boné também Tá bom? A gente vai sortear mais Tem mais sorteio Tá bom? Tem mais sorteio É 5 horas de live hoje Hoje Pode deixar o pau caia foi Quero falar pra vocês também Que Banda Vírus está em casa Quem nos acompanha dia a dia Sabe do tamanho da nossa estrutura A gente trabalha com 8 pessoas Em todos os nossos shows Né Charlene? Com certeza A maioria dos shows A gente usa painel Usamos Movings Parletas A gente trabalha com a estrutura Muito grande A galera que conhece O nosso show Sabe do que a gente está falando Tá bom? Só que o intuito aqui Não é aglomerar Né Washington? Exatamente Nós estamos aqui Já estamos em quarentena Mais de 50 dias já Exatamente Estamos aqui em casa Porque a gente é família E moramos junto Né Charlene? A gente mora junto É Graças a Deus A gente tem a honra De morar Nosso É Meu irmão Nossos quatro irmãos Junto com o pai Com o meu pai e a minha mãe Pra gente é muito prazeroso Prazeroso E gente Deixa eu pedir Compartilha a live Eu quero que vocês compartilhem Aqui ó Nesse botãozinho aqui ó Ó Clicou Compartilhou Tá bom? Muitas pessoas perguntam Vocês são família de verdade? Nós somos família Esse guitarrista é meu pai Onde a gente tem a honra Muito grande De estar trabalhando com ele Ele que criou Todo esse projeto A gente tem um orgulho A gente tá Em cima do Oi? Ao Rian Gabriel Nosso sobrinho Que está ali fora Futuro O futuro BandaVirus Daqui um pouco de Ele tá na guitarra Geralmente Geralmente A gente está Nos palcos A gente Às vezes até emociona Né Charlene Lá do meu pai Que é privilégio Pra poucos Né A gente Trabalhar Do lado da família Poder trabalhar Do lado do seu pai Imagina Vou poder contar Pra meus filhos Lá na frente Tá escutando hein Jéssica Souza E trabalhar com o neto Com o Rian Gabriel Lá na frente Lá na frente Você poder contar Pra seus filhos Eu trabalhei com o meu pai Há mais de Dez anos Que hoje já tem uns Vinte anos Que a gente tá junto Né Com certeza E deixa eu falar Não é que eu sou velho não Gente Eu comecei com seis anos de idade Tá bom Quero mandar um abraço aqui Pra toda a galera Minha família A família da gente Que está assistindo lá em Brejo Grande Né Washington Exatamente César Tio Neto Michele Agradecer também A nosso tio Gesso Mandar um abraço também Pra nossa família De coração de Jesus Que a gente é de coração de Jesus Nossa família de bonitizeiro Alô bonitizeiro Um abraço pra vocês Já estivemos lá em Buritizeiro Né Washington A Negão A Tia Fatinha A Cida Doda Lady A toda a nossa família De coração de Jesus Bora de sucesso O Alisson E aí gente Com ou sem mim Qual que vocês preferem Com ou sem mim A gente tá em casa É muito bom Estar aqui em casa Mas A gente prefere O calor de vocês No show Tá bom Bora de sucesso É o Washington Chama Chama É o Washington O Washington É Agradecer a toda Essa galera maravilhosa Que está com a gente Aqui até agora Washington Quero mandar um abraço Aqui pra galera Que tá assistindo a gente Aqui ao vivo Quero mandar um abraço Pra Leandra Paneiva Sandheli Simon Marcos Alô Neiva Alô Tia Tuca Timbalada O homem do 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 Vem comigo Vem comigo Vem comigo VSA Só vocês Se você não me dizer A verdade Não tem como Te ajudar A verdade Se tem Outro é meu lugar Se você quer Colocar Te deixo livre pra viver Eu não Prometo esperar Coração vai Cicatrizar E uma hora Vou ter que te esquecer Se é medo de te machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vem que vem, vem que vem Só quero que você seja feliz Com você Quando der saudade eu vou dormir Com você Quando percebi que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você O Alisson Libera ela papai Chama Respeita o presidente É o Astor O Astor da mídia Só quem sabe em casa canta comigo assim Se tem outro é meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Eu não prometo esperar Coração vai cicatrizar E uma hora Vou ter que te esquecer Tinha medo de te machucar Tá esperando o que? E o que? E o que? E aí? Só quero que você seja feliz Com você Quando der saudade eu vou dormir Com você Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você Essa coisa Câmera Brother Libera a era Você Chama, chama A galera que sabe Vai cantar comigo assim Essa é chonada, viu? Hey, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Só ela não Só ela que tá amando Só te falam que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso Tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Sim, você é sempre Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando o tempo no casal do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Você tá atrasando o cachorro do neném com a cara dela Sentimento 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 é esse Tudo Tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Mas quer todo mundo Joga baixo Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos no casal do cachorro do neném com a cara dela Sentimento é esse Alô, Emílio, Camila Alô, Edson Alô, Léo DJ Manchinha Estourado de montes, classe Eu acho que não Cidade não é ambiente Ô, Alisson Vamos de sucesso, vamos Essa é na mão, Alisson Eu acho que não Chama, chama David e Gustavo, CDs Genilso Geane, São Paulo E tu Jéssica, São Roberto Valeu, Douglas Mandar um abraço pra Jéssica Souza Minha maravilhosa Aquele abraço, tá bom? Chama, chama Mandar um abraço também pra Franciele A esposa do meu irmão, Alisson Araújo Bora de sucesso Sandy Ellen Sandy Ellen também Chama, chama Vai Eita, a vida é de vaqueiro Seu sapato que era o meu presente O Alisson O premio Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Pra dar atenção Deixe meu cachorro de nome dourado Da vida é de gado Que eu sempre amei Desse meu cavalo de nome trombão Não laço espora Meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Pra dar atenção Saudade da fazenda Rodando em viol Meu pai de espora E amigos vaqueiros Saudade da minha antiga vió Vindo bocicando Que papas de Deus Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De coração Eu acho que não Deixe meu cachorro de nome dourado E a vida é de gado Que eu sempre amei Desse meu cavalo de nome trombão Não laço espora Meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Pra dar atenção Rodando em viola Meu pai de espora E amigos vaqueiros Saudade da minha antiga vió Vindo bocicando Senhor premiação Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Cachaça cuica Nossa patrocinadora oficial W Ross é a marca que me verte Essa é minha banda Forra beijando Venha ao céu Pegue a somada Puxe Sofá de lado Só vocês assim Ela chegou no fim E me falou assim Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar a dor E me travou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar Mas hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudar de mim Torra o abraço Não tem que ser raiz A melhor coisa Tudo garoto É dançar Porra o beijão E foi a noite inteira assim Ela grudar de mim Torra o abraço É bom Tem que ser raiz A melhor coisa Tudo garoto É dançar Porra o beijão Vai, Valção Vou dar um abraço Pra Ana Lúcia Lá de São Geraldo Alô, Ana Lúcia Chama Ela chegou em mim E te falou Ela me respondeu Eu quero dançar É hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela A melhor coisa Tudo garoto Joga baixo Assim, ó E foi a noite inteira assim Ela grudar de mim Sobe os peris Se amassam E forró, viu? A melhor coisa Tudo garoto Bota pra dorado Os baredões Chama Alô, Celderico Alô Silene, alô Dona Silene, alô Sederico Aquele abraço pra vocês Um abraço pra vocês Galera, vamos compartilhar a live, viu? Alisson Joga pra cima Joga pra cima, Jornal Alisson Mais uma vez pedi a galera pra compartilhar, né, Charlin? Isso, vamos compartilhar a live, gente Botãozinho aqui do lado, simples demais, ó Compartilhou, já foi Deixa eu mandar um alô pro pessoal aqui Renatinha, a galera que compartilhar agora A galera que compartilhar a live aí A gente vai fazer um sorteio com vocês No final vai ter um sorteio O sorteio da cachaça e do boné Pra galera que compartilhar Mandar um abraço pra Renatinha Maria Rita, Adelma Oliveira Evanilde Claudinho, Cid Lene Bruno Correia Regio Nassi Jová Novo Lance A galera de Biaí Marquinhos Mandar também um abraço pra Marquinhos Forró da Liga Que a live vai ser dia... Dia 5 Dia 5 ou dia 6? Dia 5? De junho? Olha pra gente aí, Douglas 5 ou 6? Forró da Liga Mandar também um abraço pra Juninho do Cassanique Que a sua live vai ser... Mandar um abraço pra essa galera aí Mandar também um abraço pra galera de Coração de Jesus Shot Chamegar Né, Charlin? Com certeza Os caras de pau Quem mais? Vamos esquecer Não vai ter jeito não, viu? Lembra? Reginaldo Neves Reginaldo Neves Alô Reginaldo, aquele abraço Um abraço pra você Sinta abraçado pela Banda Vírus César Lopes E eu quero deixar bem claro também Que a nossa área, graças a Deus É muito unida, né, Charlin? Foi muito unida Tá sendo muito unida nessa campanha Tô vendo o pessoal compartilhando Os cartazes de outras bandas Ajudando os próximos Através de shows Através de lives Gente, então de parabéns E a todos vocês que ajudam pessoas Temos que ajudar Porque se não ajudarmos Deus não ajuda a gente, tá bom? Temos que ter um... Tá confirmado, ó A live de Forró da Liga é dia 5 Vocês não perdem É 8, 8 e meia da noite Veloso Neto A live de... Gilcinho, Boca de Forró também Bora de sucesso? O maior não mostra Gilcinho, a todo respeito É Gilcinho Abraço pra você Chama, chama Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Pode ser E além dessa vida Eu quero que sempre você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar E toda dessa vida E vou ter precisado Eu vou estar aqui Pode ser o dia ruim E eu quero que você esteja aqui E eu quero que você esteja aqui E eu vou te amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô na lua pra ver Tô com saudade de você E sem você não vou mais Olha isso Eu falei do ano, viros Abra o roça, a máquina que me mete Cachaça, cuica Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Pode ser E além dessa vida Eu quero que sempre você esteja aqui E eu sei que eu vou te amar E toda dessa vida E quando você precisar Eu vou estar aqui Pode ser o dia Vem me amar Vem me amar Vem, vem, vem Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra hora Tô com saudade O Alisson, fura esse acordeão pra mim Chameu, chama Furo vale Furo vale Vou dar um abraço pra Aline Alô Aline Aquele abraço pra você E vocês aí Comenta O Alisson, fura esse acordeão pra mim Só quem sabe Só quem sabe Só quem sabe É de Automática O Alisson, fura esse acordeão pra mim Manda um abraço pra mim Alisson, fila esse acordeão pra mim Alisson, fila esse acordeão pra mim Comenta Cachaça, cuita Não me apegar, jurei, não me apegar Não me apegar, jurei, não me apegar Não me apegar, jurei, não me apegar A live de Forró da Liga, 5 de junho A galera de Coração de Jesus, a todas as bandas, um abraço Mandar também um abraço ao nosso amigo Juninho Sedução A galera da Forró Pegada Dense Quem mais aqui? A toda a galera que está junto com a gente aí Um forte abraço pra todos vocês Mandar também um abraço pra Gustavo Oliveira, lá de São Sebastião do Maranhão Com certeza Vamos fazer mais um sorteio ou vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um De perengue Vamos embora mais de sucesso Daqui a pouquinho tem um sorteio, tá bom? Galera, é importante que vocês compartilhem a live Compartilhem Mandar um abraço pra Alex, DJ Manchinha, Sandielli, Reginaldo Neves Patrícia, Josi, Dema Daltonorte, Lady Ronen, Gustavo Oliveira Bora de sucesso Chama, chama Ai, perfeito Respeita o seu presidente Não deu certo uma vez Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma teca Eu querendo paz e você quer Até onde eu sei, relacionamento a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Eu vou sentindo falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Perceber que você me perdeu Eu vou sentindo falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Perceber que você me perdeu Tudo que vai e volta Foi no que tu queria, bebê E até onde eu sei, relacionamento a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não Fique bem, fique bem, pãe Eu vou sentindo falta, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Perceber que você me perdeu Eu vou sentindo falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Perceber que você me perdeu Tudo 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 Vem aqui, B Eu vou sentindo falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Perceber que você me perdeu Tudo Que vai voltar menos Sou ele o que tu queriu, Alisson Alô, Jean Pereira, meu afilhado Alô, Amy Camille Gesiel Barras, o homem é mossa O Alisson, vem sucesso Obrigado E você chegou Atrasadinha Estava linda Minha boca parou Mas no coração gritou Por cima O vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço A parte que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos pular A parte que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo Hoje eu te beijo e pronto Alô, Bruno Lima E aí E aí E aí Atrasadinha mas tava linda Minha boca parou Mas no coração gritou por cima Vai na fé Vai na fé Aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Agora vamos jogar baixinho Joga baixinho, vai! Vamos pular A parte que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos pular A parte que eu peço é aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom E daí, que é o nosso primeiro cantor Hoje eu te vejo pronto O sol brilha pra tu Hoje eu te vejo pronto 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 Gente, depois dessa música aqui agora que eu vou tocar Nós vamos fazer o próximo sorteio Então vocês vão colocar a hashtag eu quero, tá bom? Comentem a hashtag eu quero Aí depois dessa vai ter o sorteio, né, Charlin? Com certeza Coloque aí, hashtag eu quero, tá bom? Pode começar a colocar Ai, sorri E quando você vem Quando fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem for e vai, oh, só um vez E me ilumina, preciso de você aqui Oh, só um vez se enriquece A minha melunina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Alô, Ramone Carvalho! Que assim seja, amém O teu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for e vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem for e vai Confere lá Quem for e vai, vai, vai Quem for e vai, oh, só um vez Aquece a minha alma Não esquece a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E me faz ficar tranquilo Quem for e vai, 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 vai Alô, Adalio Barbosa Quem for e vai, vai, vai Bora pra mais um sorteio? Deixa eu pegar esse Mais um sorteio Mandar um abraço Mandar um abraço pra Adair Mandar um abraço pra Adair E manda 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 um abraço pra Adair